Olá, queridos irmãos, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. É um momento de estudo da Palavra, é um momento de estudarmos também a lição da Escola Sabatina. E aqui hoje, na quinta-feira, a gente vai estar falando sobre esse tempo para a comunidade. É interessante a gente olhar para a Bíblia e perceber, por exemplo, que Jesus tinha o hábito de ir para a sinagoga. Ele ia para a igreja do tempo para estudar a Palavra de Deus, para pregar a Palavra de Deus. Esse era um hábito que Jesus tinha. E ali ele estava com os irmãos ao pregar a Palavra. Interessante que isso foi transmitido aos discípulos. Mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ainda tinham o hábito de se congregarem, de se reunirem no sábado para estudar e para pregar a Palavra de Deus. Amigos, quando nós olhamos para a história de Paulo, nós percebemos que todos os sábados ele ia para a sinagoga, para pregar a Palavra de Deus, para estar junto com os irmãos e ensinar sobre o Evangelho. É maravilhoso a gente olhar para isso e perceber essa importância de congregarmos, de estarmos juntos, de termos nesse dia de santidade, de santificação, nesse dia de busca, nesse dia especial, estarmos juntos, congregados, na presença do Senhor para estudarmos a Palavra. Aqui nós encontramos dois aspectos importantes. O primeiro é a pregação, a necessidade de pregarmos a Palavra. O segundo é a necessidade de congregarmos. É preciso estarmos juntos, é preciso fortalecer a unidade da igreja. E eu vejo que o sábado nos proporciona essa bênção, essa dádiva, de estarmos reunidos, congregados, uma vez que fortalecemos a unidade da igreja ao estarmos ali com um único propósito, adorar ao nosso Criador. Isso nos fortalece como pessoas, isso nos fortalece como cristãos, isso fortalece a nossa fé. Essa comunhão é importante para a vida da igreja. Que privilégio, não? Podemos hoje, no século XXI, ainda nos alimentar e nos apropriar desse costume para estarmos aos sábados na igreja, para pregarmos a Palavra, estudarmos a respeito do Evangelho e congregarmos. Estarmos juntos uns com os outros, fortalecendo uns aos outros na fé e caminhando para a nossa redenção. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e vamos agora falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela alegria e certeza de que o Senhor está constantemente cuidando de nós. Obrigado pelo privilégio de podermos agora estarmos juntos uns com os outros, congregando no sábado, sentindo a Tua presença e tendo alegria da presença dos irmãos. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Nos ajude a caminharmos juntos, a sermos um, uma mão auxiliadora para o outro e como uma comunidade, possamos crescer, avançar na fé e juntos estarmos preparados para a volta de Jesus. Nos dê a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.